Neste pequeno vídeo vamos mostrar como criar animações com locução no PowerPoint. É importante organizar brevemente a locução do nosso vídeo. Para tal, devemos escrever o guião de locução. Poderemos fazê-lo diretamente nas notas do PowerPoint ou utilizando um documento Word. Para a locução podemos usar a nossa própria voz ou utilizar locução automática. Hoje em dia já existem muitas ferramentas cuja locução mecanizada é muito boa. Vamos ver alguma de seguida. Agora, vamos exemplificar como criar a animação automaticamente com as animações do próprio PowerPoint. Utilizando a voz mecanizada, se eu, por exemplo, quiser fazer desta frase, utilizando uma destas ferramentas, Basta colocar aqui a frase, escolher ouvir, e neste caso eu já ouvi e vou descarregar. Depois, é importante ter uma pasta com a edição que precisamos para criar todo o nosso vídeo. Aqui dentro de áudios eu já tenho os dois criados. Voltamos aqui. Adicionamos os áudios. E o segundo. E agora vamos então começar a trabalhar com as animações. Ele já tem animação. Mas estes não. Como é que se faz? Ok. Aqui temos que mudar, para que seja automático, aqui temos que mudar de áudio para clicar com o anterior. Depois este aparece, depois este aparece a seguir ao anterior, e este aparece a seguir ao anterior, e por fim, este também aparece a seguir ao anterior. Agora temos que organizar aqui o nosso áudio para sincronizar com as frases. Para isso temos aqui o painel de animação. Se não tiver visível, basta clicar neste botão. E então eu quero que a minha primeira locução surja depois deste e deste. Vamos confirmar, ok, ok, depois este, depois a locução, não é ao clicar, aqui já temos de mudar para com o anterior. Depois este, depois este, depois novamente a locução, e aqui temos que mudar com o anterior. Vamos ver um exemplo. No final, depois de termos toda a nossa pequena animação criada com os áudios sincronizada, basta guardar o ficheiro PowerPoint. Como um vídeo em P4 e ele começa automaticamente com todas as animações que nós criamos.